E aí, meus queridos aventureiros! Eu não ia fazer um vídeo sobre o ferreiro, porque já tinha muito conteúdo sobre esse assunto pela comunidade. Porém, eu percebi que muitas pessoas vêm me perguntando sobre esse assunto. E realmente, ainda tinha muita gente que não fazia ideia onde ficava, como fazia para vender os itens para ele. E foi graças a muitos pedidos que, enfim, resolvi fazer um vídeo explicando detalhadamente tudo sobre o nosso amigo. Vem comigo! Essa é a lista de itens que o ferreiro compra. Lembrando que o nosso amigo compra itens a partir do level 30, beleza? Coloquei os preços para que vocês possam ter uma noção de quanto dinheiro estão perdendo. E que fique essa dica. Guarde seus itens para vender no final de semana. Caramba, Lynx! É muita grana mesmo, cara! Como é que eu vou nesse véio aí, vinte e meus itens, hã? Oh, como é que vai? Fala, fala, fala logo, meu! Bom, você pode encontrá-lo em Panuki, próximo ao DP. Oh, Panuki! Panuki é a ilha de gelo. Se você não sabe chegar nela, eu vou te mostrar o caminho. Estamos no centro da cidade de Lunera. Siga para a esquerda, com o marcado no mapa. Aqui você encontrará um barquinho. Basta pular nele e pronto. Facinho, facinho, não é mesmo? Ah, lembrando que o preço da passagem é um Hydra Egg, tá? Oh, Hydra Egg! É aquele ovinho roxo, né? É... Dropa do que mesmo? O Hydra Egg dropa de todas as Hydras do Lau. Tanto a Mystic, a Dark ou até mesmo a Frost Hydra. Ou você também pode comprá-lo de outros players, pelo marketing. Oh, então já tô rico, né? Já tô rico. Vou correr vender minhas muambas todo dia no velho ferreiro lá, mano. Hahahaha, vou ficar rico demais. Não, também não é assim. O ferreiro só aparece aos domingos, após o server save, às 5 horas da manhã. Fica na ilha até segunda-feira. Só vai embora também no server save às 5 horas da manhã. Entendeu? Oh, entendi. Então eu junto tudo e vou lá vender no domingo. Posso vender quantas vezes quiser. Oh, vou ficar rico pra caramba. Vou ficar muito rico. Valeu, Lynx. É, vai ficar rico mesmo. Mas pra vender seus itens, tem um pequeno custo mínimo aí. Cada passagem pra Ilha do Ferreiro, vale custar 20 gemas ou 100k em gold. Pagando essa pequena taxa, o resto é lucro na certa. Vamos vender um pouco? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E aí Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.